Apenas minutos de vida São horas e eu já sei viver Um dia e aprendi a respirar Aqui bem dentro de você Ainda não sei qual o meu nome Mas sinto seu calor aquecer Amanhã eu vou crescer um pouquinho Protegido em seu ventre viver Me deixe viver Me deixe nascer Me deixe mostrar do que eu sou capaz Eu posso te amar Posso te acolher Eu posso ajudar Não me deixe morrer Meu coração ainda informe Só quer sentir o seu amor E Deus já escreveu uma história Pra esse tão pequeno ser que sou Me deixe viver Me deixe viver Me deixe nascer Me deixe mostrar do que eu sou capaz Eu posso te amar Posso te acolher Eu posso ajudar Não me deixe morrer Não me deixe morrer Me deixe morrer Me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te acolher Eu posso te acolher Eu posso ajudar E eu estou cansada Eu posso te acolher Eu posso te acolher Eu posso te acolher E você me encerra Eu posso te acolher A CIDADE NO BRASIL